O curso VVR de Violão Popular utiliza em suas aulas presenciais ou online a tecnologia a seu favor para um rápido aprendizado. Você treina sempre com covers e músicos profissionais em edições com somente voz ou violão, em diferentes velocidades, acelerando o aprendizado. Com o objetivo de tornar o aluno independente de professores, o curso ensina do zero a tocar, cantar, solar, harmonizar e compor músicas de forma rápida e organizada, incluindo um plano de estudo semanal otimizado para um treinamento de apenas 15 minutos diários. A experiência de mais de 30 anos do professor Marcelo Ribeiro em aulas, junto com a qualidade do método, e o feedback sempre 100% positivo dos alunos, credenciam os cursos VVR de Violão como um dos melhores custos-benefícios para aprender com rapidez e qualidade. As aulas dos cursos VVR de Violão e Guitarra são somente individuais com 70 minutos, uma vez por semana. Atuam em todos os níveis, do iniciante ao avançado. Todo material didático e gravação com alunos são gratuitos. A mensalidade possui preço acessível, sem taxa de matrícula ou fidelização. A primeira aula poderá ser feita de forma avulsa para experimentar, sem que você precise pagar toda a mensalidade. Para se inscrever e começar as aulas, basta informar pelo WhatsApp ou formulário do site. Seu nome completo. Horários disponíveis para as aulas. Se o curso será de violão ou guitarra, presencial ou online. Em seguida, o professor Marcelo fará o agendamento confirmando sua data de início. O número do WhatsApp para falar diretamente com o professor Marcelo é 21. Rio de Janeiro, 99719-1601. Muito grato por assistir este vídeo. Até mais! O número do WhatsApp para falar diretamente com o professor Marcelo é 21.